Here it comes! Boom Shakalaka! Terça-feira passada foi anunciado que Billy Donovan não continuará no comando técnico de OKC. Foi uma decisão amigável, aparentemente. O contrato dele se encerrou e ele não continuará mais treinando a franquia. Foram cinco temporadas de Billy Donovan treinando OKC. O melhor resultado, em termos de tabela, foram as semifinais de conferência de 2016, ainda com Kevin Durant, quando permitiram que os Warriors virassem uma série de 3x1 para 4x3. Mas o melhor resultado, em termos de custo-benefício, foi nessa temporada, 2019-2020. Ninguém dava nada por OKC antes da temporada começar, inclusive um veículo de comunicação, bem sem noção, por sinal, colocou com apenas 0,2% de chance de o time de OKC se classificar para os playoffs. O time se classificou em quinto lugar, com a mesma campanha do quarto colocado, Houston Rockets, e levou a série de primeira rodada para o jogo 7, que, por sua vez, foi decidido nos últimos segundos. O time, dos 0,2% de chances de playoffs, quase se classificou para as semifinais de conferência. E esse trabalho de Billy Donovan foi reconhecido. Não só ele foi escolhido o técnico do mês da Conferência Oeste em dezembro, como ele foi um dos três finalistas para o prêmio de técnico do ano, vencido por Nick Nurse, do Toronto Raptors. Mas agora, Billy Donovan não treinará mais OKC. E se havia alguma dúvida sobre o rebuild, sobre a reconstrução do time após essa surpreendente temporada, e que eles chegaram na quinta colocação da temporada regular, agora podemos definitivamente afirmar que essa reconstrução começará na temporada seguinte. A pergunta que fica é, e agora, o que acontece com Chris Paul? Nesse momento que eu gravo o vídeo, Chris Paul tem 35 anos e meio, aproximadamente. Ele ainda tem dois anos de contrato, 41,3 milhões para receber em 2020 e 2021, e 44,2 milhões para receber em 2021 e 2022. Esse último ano de contrato, ele é player option, ou seja, o Chris Paul decide se ele vai continuar nesse contrato ou se ele vai sair desse contrato para virar um agente livre e assinar com outro time. Como essa deve ser a última chance de ele ganhar uma bolada assim em uma temporada, é bem provável, é bem possível que ele aceite esse último ano de contrato. Na prática, então, são dois anos de contrato. Bom, enquanto ele ficar em OKC parece uma possibilidade improvável nesse momento, principalmente depois do vídeo que ele publicou no Twitter em tom de despedida, agradecendo a organização, os fãs e os companheiros, imaginar cenários factíveis para uma troca de Chris Paul nesse momento também não é dos exercícios mais fáceis. Mais uma vez, são 85,5 milhões em duas temporadas e não são muitos dos times que têm condições de absorver um contrato de valor tão alto. Eu vou citar aqui nesse vídeo três possibilidades de trocas que foram levantadas no podcast do Brian Windhorst, que é um jornalista da ESPN americana. Número 1, New York Knicks. Os Knicks, não surpreendentemente, eles têm espaço na folha salarial para absorver esse contrato gigante de Chris Paul. Por quê? Porque eles simplesmente foram rejeitados por todos os free agents, como Kevin Durant e Cary Irving, na última off-season de 2019. O presidente atual dos Knicks é o Leon Rose, que é o antigo agente do Chris Paul, e os Knicks precisam desesperadamente de um armador, de um point guard de ofício. Na última temporada, eles revezaram entre Alfred Payton, Dennis Smith Jr. e Frank Nilekina, que às vezes até tiveram bons lampejos, mas que definitivamente não parecem nenhum deles ser o armador do futuro, apesar de jovens. Chris Paul seria um bom líder, pelo menos por esses próximos dois anos, para este jovem elenco do New York Knicks. Além dos já citados Dennis Smith Jr. e Frank Nilekina, existem outros jovens, como R.J. Barrett, Kevin Knox e Mitchell Robinson, que poderiam usar muito bem esses conselhos de Chris Paul. Para fazer essa troca, os Knicks poderiam oferecer um ou mais desses jovens jogadores, além do contrato inspirante do Julius Randle, e os Knicks também têm muitas escolhas de draft acumuladas, ou que se também têm muitas escolhas de draft acumuladas nos próximos anos, mas nunca é demais, né? A questão que fica é até onde Chris Paul estaria disposto a jogar seus próximos dois anos, em um time que não tem absolutamente nenhuma chance de ser campeão nesses próximos dois anos, e a gente sabe que o Chris Paul é um cara que está desesperado por um título, e ele é um dos grandes jogadores da história da NBA, que não tem nenhum título. Número 2, Milwaukee Bucks. Se Chris Paul assinar com o Milwaukee Bucks, vai ser uma situação muito parecida com a situação que levou o próprio Chris Paul para o Houston Rockets em 2017. O Houston Rockets precisava adicionar alguém ao lado de James Harden, custasse o que custasse, e custou. Hoje, Patrick Beverly, Montress Harrell e Lou Williams são peças fundamentais no esquema do Los Angeles Clippers. Se o Milwaukee Bucks fizer essa troca, será uma tentativa desesperada de manter o time como um postulante ao título, e assim convencer Yannis Anteiro Compo a renovar o contrato e continuar jogando pela franquia. Ver dois vídeos atrás que eu lancei, quando eu fiz um falando unicamente sobre a situação atual do Yannis Anteiro Compo. Voltando. No Houston Rockets, funcionou até a página 2, né? Jamais saberemos se o time do Houston Rockets conseguiria ter sido campeão caso o próprio Chris Paul não tivesse se machucado naquele jogo 5 das finais da Conferência Oeste contra o Golden State Warriors. Mas o time melhorou e chegou perto do título. Funcionaria da mesma forma com o Milwaukee Bucks, com Yannis Anteiro Compo, Chris Paul, Chris Middleton e... mais ninguém? Lembrando que, para fazer a troca, possivelmente o time teria que dar Brooke Lopez, George Hill, Eric Bledsoe, ou uma combinação deles para a troca ser possível. O time mudaria completamente o modo de jogar. Mas, com certeza, a dupla Yannis Anteiro Compo e Chris Paul seria uma dupla e tanto. Desses três times que eu vou falar no vídeo, daqui a pouco vou falar o terceiro, com certeza o Milwaukee Bucks seria o destino preferido de Chris Paul, que está precisando de um título e essa, possivelmente, seria a sua última cartada. Ele quer ser campeão e a janela está se fechando. Número 3. Philadelphia 76ers. Após serem varridos pelo Boston Celtics, o futuro dos Sixers é completamente incerto. O técnico Brett Brown foi demitido, Joel Embiid está com um desânimo no semblante nunca visto e a combinação Simmons-Embiid está sendo mais questionada do que nunca. Para poder imaginar o Sixers com o Chris Paul, primeiro teremos que pensar quem seria o técnico do Sixers. Onde ele colocaria Ben Simmons para jogar? Ele colocaria Ben Simmons de power forward, que nem ele jogou alguns jogos aí na bolha na volta da NBA? E quem sairia nessa troca? Tobias Harris ou Al Horford? Precisaria ser pelo menos um dos dois para bater os salários. Imagino o Sixers querendo se livrar de Al Horford e ao mesmo tempo O'KC querendo Tobias Harris nessa troca e não Al Horford. Infã! Eu acho até que essa troca dá para acontecer, mas eu não contaria com isso. Eu estou falando aqui porque saiu essa possibilidade no podcast do Brian Winehorst. As opções, então, até agora são essas. Confesso que o meu palpite inicial seria que Chris Paul ficaria em O'KC para ajudar nessa reconstrução. lembrando que O'KC tem 15 escolhas de primeira rodada entre 2020 e 2026. Mas depois que eu vi aquele vídeo do Chris Paul falando com os jogadores e com a torcida e com a equipe técnica de O'KC em tom de despedida, aí eu comecei a analisar que outras possibilidades poderiam acontecer com ele, com o Chris Paul, daqui para frente. Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Mais um vídeo de análise que nem aqueles que eu estava fazendo na praça, porém agora é à noite e eu não vou na praça à noite gravar. Valeu então por terem assistido a mais esse vídeo. Recados finais. Quem não me segue no Instagram do Bunchakalaka é Bunchakaland. Quem não me segue na Twitch do Bunchakalaka, onde eu faço as lives, é Bunchakalive. Até o próximo vídeo. Valeu. Até lá.